Salve galera que tá querendo comprar na internet no site da Pichal e você quer saber se em 2022 o site da Pichal ele é confiável? Pô, eu tenho com medo de comprar uma placa de vídeo, meu computador montado, tal, tal, tal. Cara, eu já fiz um vídeo aqui em 2020 ou 2019 falando tudo sobre a Pichal na época e a galera, conforme vai passando o tempo, vai chegando gente nova não conhece, vou fazer esse vídeo para você, é confiável? Logo de cara eu vou dizer que sim e vou entrar no site para mostrar para você, vou mostrar porque que ela é confiável e porque que eu ainda continuo comprando nela e aconselho você também comprar se lá for o lugar que tiver o preço mais atraente é claro né, se por exemplo tiver mais barato na Kabum a gente compra na Kabum, Terabait, até no Magazine Luiza Casa Bahia se tiver mais barato a gente vai comprar lá, então cara, nós somos consumidores e queremos tudo do bom e do mais barato, deixou mais antes se inscreva no canal, deixe seu like e vamos tomar um café aqui e vamos lá para o vídeo Maravilha, olha aqui ó, 2022 grava nesse vídeo aqui em 2022 para você ver o site da Pichal, aqui a galera já está comemorando, passou o ano novo, tal, já estou logado na minha conta aqui em cima, você clica faz todo o seu acesso ali e não tem segredo e olha só, normalmente eu sempre faço assim quando eu quero comprar as minhas paradas, eu venho aqui nessa barra vermelha superior em cima, aqui ó, acesse todos os departamentos, cliquei e aí eu já vou aqui ó, o que me interessa é o hardware né cara e muitas vezes 90% das vezes o que me interessa aqui é a placa de vídeo, a gente troca bastante de placa de vídeo aqui em casa, clico em placa de vídeo e olha eu já vou colocar aqui por relevância, eu sempre coloco do maior valor para o menor, então cliquei e olha lá já vai me dando da 3080 Ti até o tiro que eu costumo comprar aqui a 3070 aqui olha 3070 bonita hein pena que tá 3 mil reais acima do preço que eu gostaria que eu tivesse né então vamos supor que que eu quero comprar aqui ó aqui até minha placa que eu comprei literalmente essa daqui ó vamos simular a compra cliquei na placa olha ela vem assim que essa caixa que tá aqui atrás de mim que vocês viram no começo do vídeo ai ela é bonita ela tem dissipação tal eu fiz uma pesquisa minuciosa antes de comprar a vista ela tá 6 449,92 centavos e no prazo ela tá 7 300 aqui tem mais informações sobre ela você vai descendo mostra sobre as informações todas as informações dela eu falei pô gostei essa placa que eu vou querer mesmo aí eu vou subir lá em cima de novo vou clicar aqui se vocês virem comprar e aí a gente vai alguns produtos do seu carrinho estão sem estoque quais são os produtos que estão no meu carrinho ai eu já tinha colocado uma outra placa de vídeo lá ó ele avisa isso é maravilhoso então hein cara pensou eles não vão te vender nada que não esteja no estoque né então tirei ali cliquei na lixeirinha que tem aqui tirei da minha do meu carrinho aí aqui você coloca o seu valor do sep aqui beleza ele já vai me dar as opções aqui dos valores dos fretes vamos ver com quem que ele tá trabalhando olha aí cara o express saturn express aí que eu te entrega de um a quatro dias cara eu vou com a Ícaro que me entrega de um a quatro dias e o frete tá r$ 34 para ir de Joinville até aqui em São Paulo deixa eu ver finalizar pedido escolhi o frete vamos finalizar o pedido Ah tá ó é só clicar aqui ó e nessa bolinha que ele vai te dar vai permitir que você avance né porque aqui é o endereço onde eu vou querer que ele entregue já escolhi a Ícaro Express vou pagar 6.484 e aí eu vou continuar aqui para o pagamento e escolho vamos ver aqui ó dá para eu pagar via pics boleto cartão de crédito cartão crédito ou débito via PayPal pagar com dois cartões e pagar um cartão mais boleto velho caramba os cara tão flexíveis aqui tá então como eu não vou comprar eu não vou colocar nenhuma dessas opções para não tirar essa placa de estoque e aí quem realmente quiser comprar poder comprar né então você pode ver que é muito simples seguro de comprar né você me pergunta aí porque que a pessoa confiável só porque tem um site cara eles além do site né eles tem um Instagram aqui que é o picha oficial com meio milhão de seguidores aqueles postam vários conteúdos para galera que é gamer curtir dá uma risada tal também tem um Instagram da picha o game aonde eles colocam todos os produtos desde lançamento eles fazem uma apresentação mais da hora vamos dizer assim de cada produto que eles vendem eles têm linha própria de cadeira teria a própria de fone monitor teclado headset gabinete até poltrona olha aqui um air cooler water cooler cadê aquela. Olha tem até memória em uma parceria com algumas marcas e também tem aí eu tenho inclusive eu tenho essa memória aqui que eu tenho que eu comprei essas essas daqui e ele tem até uma tem um controle de 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 PC para você ligar e jogar o Sony mplay da hora fã cara bom ó tem até a fonte da pichal meu os caras não estão para brincadeira então pode confiar que a loja realmente é confiável e aí ele tem um Instagram também da loja física deles que fica lá em Joinville Santa Cataralha aqui ó rua Doutor João Collin tem até o endereço tem até o telefone para você ligar caso você queira e aqui também eles fazem a criação de conteúdo com a galera da loja esse cara que é o garoto propaganda muito engraçado menino muito engraçadinho gosto muito dele e daí ó que a poltrona mencer é uma marca relacionada a própria pichal é pertence a eles e eles têm um garoto propaganda que é o Luís aqui ó é o Luís CPJR tá olha que da hora olha no lugar que muito louco que eles têm lá em Joinville é uma baita de uma empresa uma das maiores da América Latina que vende PC Gamer esse é o Luís você vai encontrar ele no canal do YouTube da pichal ou seja ela tô mostrando uma série de lugares onde a pichal coloca seu nome cria conteúdo gera valor agrega valor a tudo que eles estão vendendo lá no site E aí se você clicar por exemplo num vídeo você vai ver esse Luís aqui que é o garoto propaganda você vai ver ele criando o conteúdo informando qual para esse game montaria agora para rodar tudo sem gastar muito então a dica que eu te dou a pichal é confiável sim em 2022 é só você querer é só você pesquisar um pouquinho que você vai conseguir e todas as informações que você precisa é isso não tem muito segredo você navega pelo site o site é seguro é tudo seguro tem uma série de e-mail de pagamento que eu nem sabia que tinha que fazer a tempo que eu não dava uma olhada ali eu só vou clico no pics tá 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 beleza mas pô E aí achou que é confiável é só entregar alguma coisa que eu peço para você prestar atenção aqui em São Paulo aparece aquelas listas de frete ali né da que eu cadê vamos deixa eu voltar aqui entrega aqui aparece aqui a Braspress aparece aí cara aparece a move saturn express tal talvez se você tiver no Pernambuco apareçam outras opções de entrega aqui e daí você vai o que eu aconselho você é pesquisar qual que você acha que é a melhor qual que você pode pedir na internet eu já comprei pela Ícaro chegou eu recomendo a jamef também é uma excelente empresa os correios eu tô evitando abraço press também mas putz olha aqui 11 dias para entregar mano eu tenho mais o que fazer do que ficar 11 dias esperando né então olha aqui aí que eu entrego em quatro dias tá perfeito para mim a jamef em 15 nunca chega nos quatro dias sempre chega até três dias tá pelo menos no meu caso aqui fechou então é isso sem mais delongas muito obrigado se inscreva no canal deixe o like qualquer dúvida comente aqui embaixo para gente responder as suas dúvidas se tiveram ao nosso alcance você viu ali todas as meios de comunicação da própria Pichal pode mandar DM comenta na foto ou você liga no saque no site tem o saque lá tem uma série de informações não tem segredo fechou então 2022 Pichal segue sendo confiável até o próximo vídeo oi 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 Obrigado.